Morina Morina, vem me deixar Que eu te levo no paraíso Morina, vem me amar Senão eu perco o juízo Esse teu jeito, morina Tem me deixado aterriado De manhã me perco em sono De noite fico acordado Eu falo coisa com coisa Dizer que eu tô variado Você mesmo, morina Que eu tô apaixonado Eu quero um gozo E eu quero um beijo Eu quero rolar com você Eu quero um gozo E eu quero um beijo Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero um morrer de fazer Nem morena que eu preciso de tempo pra poder me alagrar Teu carinho, teu amor, teu veneno, eu tô tudo pra provar Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero falar com você Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero um morrer de fazer Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero um morrer de fazer Morina, vem me beijar Que eu te levo no paraíso Morena, vem me amar Senão eu perco o juízo Nesse teu jeito, morena, tem me deixado a feriado De manhã eu me perco em sono De noite eu fico acordado Eu falo coisa com coisa Dizem que eu tô variado Você mesmo, morena, que eu tô apaixonado Eu quero coisa, eu quero beijinho Eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero um beijinho Eu quero morrer de prazer Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero um beijinho E morena, que eu preciso de Deus Pra poder me alegrar Teu carinho, teu amor, teu veneno Eu tô todo pra provar Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero morrer de prazer Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero beijinho Eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero beijinho E o carnaval